E aí, gatinhos e gatinhas, olha lá, se não sou eu aqui de novo nesse canal maravilhoso Samira Close para mais um vídeo icônico e óbvio que eu não tô sozinha, eu estou com uma Dani do meu lado esquerdo Olá, muito obrigada. E aí, gente, tudo bem? Uma Dani aqui, quem tá rindo já de mim, Samira? Eu porque achei engraçado a sua feição. Ah, é? É afeição de felicidade porque vai rolar uma coitição e a gente vai ganhar, não vai ganhar. Não é isso. Bom, deste meu lado direito, eu tenho ela que já tá balançando a cabeça nervosa Ingrid Vargas, diga lá. Só fala uma coisa, nunca cante vitória antes do tempo. Ai, 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 acho que ela tá nervosinha Eu sou a Brava. Então, pior que nós dois somos competitivas. Demais, demais. Pra você que não tá entendendo nada em casa o que é isso aqui? Uma ceia de Natal adiantado? Não. Hoje a gente vai ter uma competição de bolo. Você que gosta bastante de bater um bolo? Hoje a gente vai fazer um bolo. Assim, você vai bater, tá? Mas é o seguinte. Dani, escolhe um nome pro seu time O nome pro nosso time. O nome pro nosso time. O time é uma Dani, tio. A gente tá sentado. 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 Campeão. Campeão. Vai ser o campeão entre os estados campeões? Não, tu escolhe o nome pro nosso time. Acho mais legal. A gente tem cara de time do que? Permite. Perdedores. Você tá aprendendo? Agressiva, tá? Você queria falar com agressiva? Você escolhe nomes super interessantes. Eu sei que o chefão é comilão. Então, vocês vão ser o time comilão? Ah, pode ser. Fechou. Nossa, comilão. Dois maricelos e tipo melão, beleza? Você quer dar um nome pro seu time? Não, deixa contigo. Tu é criativo. Ah, meu pai, não sei. O que você acha, Borato? Eu acho? Sim. Não faz essa cara que eu tô... Tem um pouco emocionado. Ó, tem um, dois, ó. Os monstranos. Os monstranos. Os monstranos. Bom, pra essa vez, a gente vai aqui decorar o bolo e eu vou decidir qual o melhor bolo. O bolo mais confeitado, mais interessante, mais bonito e, obviamente, que vai ter uma prenda maravilhosa. Espero que todo mundo aqui tenha seguro de vida. É uma prenda que vai colocar a vida em risco, tá? Vamos começar vendando? Vamos, bora. Tá fechadinho? Você consegue respirar, Luísa? Dá pra respirar? Dá pra ver alguma coisa? Não. Dá pra ver? Vou ver. Lembrando que você é de casa que não é assim que usa a máscara, tá? É a parte de baixo. Aqui tá uma forma que eu... Vai colocar bombou assim, cara? Como é que a gente vai comer depois que eu lavou a mão? Tá, tá ligado, Luísa. Aonde que? Ainda bem. É, porque vai pegar tudo com a bola. Eu tô cego. Morato, cabeção, o que vira na sua frente o objeto? Gente, vamos lá. Sem enrolação. Eu vou dar duas horas pra fazer o bolo. Não, brincadeira. Dez minutinhos. As meninas vão guiar os meninos. Elas vão falar onde tá as coisas. Mas não pode encostar em nada. Não pode encostar. Vocês não podem encostar, né? Não pode encostar. Não pode encostar. Não pode encostar. Existe uma coisa chamada criatividade, que nem sempre é bonito. Não, não, não. Isso aqui pra mim é uma desculpa de ferramadinha. Não, porque eu quero comer o bolo, né? A gente tem várias coisinhas aqui, ó. Tem uns M&Ms, uns papados, chocolate. Então, três, dois, um, valendo! Vai, começou. Bota a mão na calda primeiro. Esquerda, mão esquerda, mão esquerda. Aí. Olha lá a mão! A mão! Pega, lata. Olha o caixa na neta. Devagar. Pra vida. Isso. Vai lá, chita. Aí a mão da minha pétala. Isso é gata. Dani, o que seria isso aqui, esse bolo? O que seria isso aqui? Tá bom, sei lá, hein. Bota a mão pra você sentir o bolo. Bota a mão pra você sentir o bolo. Isso, boa, boa. A gente sobe aí. Vai girar junto com a tua mão. Calma, calma, calma. O que você tá fazendo aí? Isso. Não, volta. Volta mais um pouquinho. Volta mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Volta aí. Vai, aperta. Vontade, menino. Calma! Se estragar, tem crianças que não vão mais usar. Não, você tá... Ó, bota o dedo, né? Que eu te falei. Meu Deus! Você colocou a ponta de diabetes? Tá fácil, ô, chefão? Tá bom, tá bom. Agora eu vou começar a fazer perguntas pra ajudar. Chefão, faz um livro que você joga Free Fire. Faz uns três anos. E que você é virgem? É virgem. Rapaz, sim. Não, rapaz, não sei. Obrigada. Morato, o que você acha que tá ficando o seu contato bom? Tá ficando bom? Tá ficando delicado. Vai mais bruto, menino. Mais bruto? Vai mais bruto! Morato bruto, por favor. Vai mais bruto! Vai mais bruto! Que força de homem! Pasta de cara! Vai, bota mais! Bota chantilly! Vai, bota chantilly! Isso! Eita! Pronto! Agora pega aqui, ó. Tem mais quatro aqui. Isso! Agora afunda esse chantilly no meio. Afunda, afunda. Isso! Vai passando assim, ó. Alisando a morena. Vai, vai, vai! Isso! Finge que tá alisando a morena. Muito bem! Na verdade, o negócio não é velocidade. Isso não é qualidade, tá? Não tem pressa. Boa! Aí, pega... Meu filho! O que é o segredo desse bolo? O que vai acontecer aqui? Qual que é o teu conceito pra esse bolo? Eu tô fazendo a base branca também. A base branca? Meu Deus, mulher! Nossa, a gente tá passando aí. Você mete no tijolo? Olha que isso! Filha de guerreiro! Agora cadê? Pô, fica igual, mas tá diferente. Pode dar pra ele, né? Só pode... Ah, não pode! Não pode! Não pode dar! Você tem que dizer onde tá. Tá, tem um aqui na escala. Segue a mão. Aí, pega. Pega com a mão. Isso, o bolo. Agora só conta dois no meio. O bolo direto é a base pra dúvida. É isso aqui. É, lógico! O bolo de criança. Você achou? Pensei fora, você tá... Eu não sei. Eu tô achando esquisito. Tá achando diferente. Pode esfiar um pouco de li... Isso! Qual que é o conceito desse bolo, Dani? O conceito é... Dia das Crianças! 2021, né? Vai perto... Bota isso daí não. Uma mão, você vai botar uns canadinhos na mesa. Isso, boa. E pula o braço pra frente. Tem um prato aí. Boa! Ai, você pega mais um bolo do lado dele. Tô com perante que vai ter que comer esse bolo. Esse aí, dá um chute de novo. Tá frito, tá frito, tá frito! Boa! Termina, termina, termina! Tô ficando bom! Tá ficando ótimo. Tá ficando ótimo. Tá ficando maravilhoso. Mas o que é isso? É tão triste. Um em cima do outro? Gente, como vocês acham que vão ganhar o time 1 aqui da Ana e o time 2? Comenta aí pra gente saber. Faz um minuto pros retoques finais, vai. Ah, não, velho! Um minuto pro retoque final. Vai, vai, vai! 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Não, vai na fé, vai na fé. Calma aí, tu né? 7. O negócio acaba, o negócio é ligeiro. É rápido. 5. 4. 3. Vai, vai, filho! 2. 3. 4. Levanta as mãos, levanta as mãos, levanta as mãos. Tira a venta. Tira a venta. Tira a venta. Vamos ver a obra de acho que vocês fizeram. Olha o nosso rosto. Caraca. Vai, é nosso. Não tem jeito. Habilidade. Aí. Aí foi, volta agora. Explica esse bolo aí agora. Explica. Quero saber o que, qual foi o bolo sei. Vamos lá. Primeiramente, eu sou uma pessoa que odeio chantilhinho. Então eu jamais gostaria de chantilhinho no meu bolo. Eu acho que chantilhinho é legal pra enfeitar, mas eu prefiro que fosse uma pasta de chocolate branco, chocolate preto. Você é fresca, a chantilhinha não! Tá feia! Tá feia! Tá feia! Tá feia! Então é o seguinte, doce de leite, bom pra caramba. Quem não gosta de misericórdia, calma, tranquilidade. Eu já te falei, não é velocidade. Aí, pra colorir o bolo, lógico que a gente usar os M&Ms, porque eu acho que é uma coisa que também a galera gosta, a molecada gosta e adulto também, né? Vamos dizer que... Não sei, não sei. Não sei, deve ir no seu bolo. Não sei. Colocando no centro, o marshmallow e os canudinhos do lado, eu achei que foi o redlock final. Eu achei que as mãos dele são muito boas, por sinal. Delicadas, mãos delicadas? Delicadas. Delicadinhas? Sim. Então o conceito é cara da felicidade, cara, esse daqui. Ele ficou, além de decorado, ele ficou comestível. Achei bacana, só não entendi o conceito sacanão em cima. O conceito é melhor do que o outro em casa. E o que que eu sei? Agora, já que você tá falando, explica aqui. Essa obra de arte não vai demorar, não é? Eu também achei. Pode voltar, pode voltar. O nosso foi mais difícil de fazer, tá? Nossa, muito difícil. Ele só tacava o doce de leite ali e voltava os trevos. Esse aqui, ele ficou ali, ó, cinco horas. Ah, você até acha. Mas é uma coisa mais aniversário. Que é o aniversário do primeiro de outubro. Ah, parabéns. Pegando emocional aqui. Tá apelando. Aí eu fiz um bolo de aniversário. Porque aniversário sempre tem o quê? Chocolate, tem os confeitos da alegria. E tem os biscoitinhos que todo mundo gosta. Bapho. É engraçado. Agora é diferente. Eu quero que você aponte os defeitos desse bolo, Ingrid. Toma! Aponta um defeito. Claro que não. Por que que você não comeria esse bolo? Fala na cara dela. Fala na cara dela. Na minha cara. Por que que você comeria? Marshmello? Você tá comendo? Porque tá horrível, sacanou aqui. Sim, eu não sei o que a gente acha aí. Você tá segurando o marshmallow pra não cair? Nossa, Ingrid. Quando você é violenta, caralho. Vai pedir uma bola. A verdade. Agora, devolve pra ela. Porque ela não merece ganhar com esse bolo. Fala pra ela. O que tem saboroso no teu bolo? Sendo que... Só tem esse bagulho duro pra caramba. Um caso de chantilly. Chantilly é bom. Então come tudo, meu. O bolo é tipo chantilly, né? Não, não, não. Não come essa. O meu bolo, olha só. Ele tem todo um lance de doce de leite. Tipo, um M&M's. É um negócio de uma croqueza. Acabou um doce de leite. Não deixou pra ninguém. Mentira. Tá meio lá. Eu só porque não quis. Tava aqui. Não sei lá. Ficou meio... Não gostou. É o aniversário. Tá, então. Parabéns, minha amiga. É o seguinte. Tem dois quesitos. Tem um que a gente come com o olho e com a boca. É verdade. Com o olho, eu achei esse aqui, por mais que ele não tá bem executado... É que é aniversário. Ela fez sentido, chantilly ali o redor, o negócio, o negócio. Mas tá um bolo que dá medo até de chegar perto. É um bolo que se você comer, nasce um braço. Você percebeu a radiação. Não tá um negócio de ficar jato. Esse aqui é um bolo preguiçoso. Ela jogou só um negócio de jogar as bolas por cima. Mas vai tá com medo. Mas com talento também. É. Ô, o meu bolo foi que é o pior. Foi muito mais fácil. Foi quando? Coloca dois tubinhos ali em cima. Ali. É mais fácil. Ela pegou o bagulho e enfiou assim, ó. Não tinha. Foi nele. O nosso foi tudo assim, ó. Foi aqui, ó. Aqui, ó. Direita. Ele pegou o pretinho aqui, ó. Olha o vídeo. Ele tá assim, ó. Girando. Eu falei que ele girou. Ele girou também. Então, dito isso. Eu não sei quem vocês em casa votaram aí. Mas eu, como superana, superana maravilhosa. Rainha, vou ficar com esse bolo. Boa! 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 Abrela é o que? Comer. Quem consegue comer esse bolão é certo. Eu como. Vamos lá. Só botar o dedão. Vai, gira. Gira, vamos ver o que vai sair. Deixa eu ler, deixa eu ler, deixa eu ler que vai ser uma surpresa. Vamos lá. Ai, meu Deus. Tá nessa mão, pai. Meu Deus! Não, o que que é? Tá preparada? Eu também tenho que pegar? Lógico que é um tiro, amor. É um tiro, amor. Vamos olhar, tu viu? Porque eu tô falando, tu pico ela, cara. Comer uma xícara de café em pó ou wassays. Uma colherzinha de chá de café em pó. Uma colher bem, bem generosa. Inclusive, eu vou dar na boquinha, tá? Tão lindinho, né? Vai. Bora, vai ter que comer. Calma, meu amor. Vamos devagarzinho, que devagar é melhor. Ó. Caraca, é cheião. Nossa. Tá gostoso? Uhum. Não, não. Meu Deus. Eu acho que eu não vou conseguir. Vai, filho. Eu sei que você vai. É bom pra pele. É uma espoliação de dentro para fora. Muito ruim? Não sei. Nunca fome graças pra Deus. Nossa. Pum, pum, pum. 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 Eu dont approval. Ai, gente. Olha que delicia. Gente, isso aqui não é normal, esse menino é um ser humano, ele tá mastigando café. Cozando livro? Vai. Meu Deus, tá gravando tudo. Vamos encerrar, vamos encerrar. Vamos dar tchau. Messias. Vamos encerrar esse vídeo, picture que não cheira? A Ingrid já está passando mal. Dá um tchau aí, Ingrid. Muito obrigado a todo mundo, não esqueça de deixar o like Compartilhar com os amigos Todas as redes sociais E ativa o sininho Ativa o sininho, vai ter muito vídeo aí Ativa o sininho, dá like, compartilha isso A gente volta muito em breve Beijo, tchau A parte do café eu não gravei, teria que comer de novo, Tatiana